Agora sim chegamos ao Disseu Arco Verde, gente mas foi puxado. Bem, para iniciarmos o vídeo vou mostrar essa pracinha simpática que fica em frente à igreja próxima ao mercado do Disseu Arco Verde que vamos visitar também. Vamos fazer um compacto, não é chique? Vamos fazer um compacto aqui na igreja, vamos ao mercado e finalizando nas hortas do Disseu a pedido da Cristina. Olha Cristina, o Disseu como está. Olha a igreja, vamos nos aproximar, ver a capelinha que tem ali, está vendo missa, vamos fazer uma panorâmica rápida para não interferir na celebração e vamos aproveitar esse início de tarde aqui no Disseu. Ave Maria, até que enfim. É porque eu dependo de transporte de uma companhia e meu companheiro nem sempre está disponível. Bem, vamos, mudando de assunto, senão eu romantizo que eu sou apaixonada, gente demais. Vamos. É linda a igreja, linda. Eu não conhecia, estou conhecendo agora, junto com vocês. Bem ampla. Salmos,良ago, batando. Amém. 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 Irmãos e irmãs, vocês se encontram aqui conosco, que os três ausentes são enlados por nós. Eu vou sacar para o vosso filho, o sacramento do seu amor, nos agradeço, especialmente a pessoa, os nossos irmãos e irmãs, nós que vivem reinares com o filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome de irmãs, nós vamos alertar o corpo sempre que diz. Acolhamos o que é a capela. Eu dei um close mudo, vocês viram? Tirar a máscara, pronto. Vamos à capela. São quase que meio-dia, é o horário que eu encontrei. A capela é com São Francisco. Lindo a imagem. Vamos ver aqui de pertinho. Lá o mercado, nós vamos já no mercado, já já. Já é o segundo vídeo que eu faço aqui no Diceu. Esse aqui eu vou me esmerar mais. Vou fazer com mais detalhes e me atentar às imagens de mais significativas aqui do bairro. Olha aqui, São Francisco de Assis. Olha, gente, quando eu falo de expressão de imagem, olha esse São Francisco, como é expressivo, olha. Entendem? A expressão, olha. E tem algumas imagens que não fazem, que eles não pintam e nem expressam na hora de produzir a peça de esculpir ou moldar. Olha, no caso, essa tá linda, olha, expressiva. Muito bonito esse São Francisco, muito lindo. Agora, o que eu tenho visto aqui de diferente dessa capela, é que tem essa frente e aqui tem um portãozinho que deveria funcionar como um depósito. Eles aproveitaram o espaço da capela e fizeram isso aqui, que poderia guardar ou então fazer prateleiras, porém prateleiras, para guardar objetos, velas e coisas do tipo. Bem, vamos seguindo agora para o mercado. Vamos saindo aqui, não saltitante, calmamente. E já já estaremos lá, vou dar uma pausa. Gente, devido ao horário, observa-se que o comércio em volta do mercado já fechou. Ah, eu fico contrariado, espero que o mercado, o mercado está aberto. Vamos já já conhecer. Olha aqui a entrada. Tem esse cantinho do artesanato. São três portas. Eu vou entrar logo nessa, bem aqui. Olha. Muitos artesanatos aqui da terra. Cestos, colheres, chaveiros, baladeira, cabaças. Enfim, o que é de praxe em lojas de artesanato. Nosso artesanato de raiz. Vamos seguindo. Já está praticamente, já estão limpando o mercado. Mas não é por isso que eu deixarei de colher imagens da feira. Aqui o interessante é que é ventilado. É um mercado bem aberto. E amplo. Nós vamos até lá no final. Mostrando calmamente aqui as bancas, as frutas, as verduras. Tem uma lateral totalmente tomada por vários comércios de confecção, lanchonetes, ferragens. É uma variedade enorme. Eu acho, toda vida eu achei simpático o de seu arco verde, sempre. Tranquilo. Pessoal de bem. Nós vamos até lá o final. A outra entrada que dá lá para a outra rua. E voltamos para explorar esse centro aqui do mercado. Que é composto por comércio também. Vamos finalizar lá. Vamos finalizar lá. Aí acredito que já saia em outra rua. Rua lá dos fundos. Gente, olha, tudo fresquinho que nem eu, olha. Daqui do mercado, nós iremos para a horta do de seu arco verde. Aqui é o Mercadão do Grande de Seu, onde só tem gente boa. Tô certo? Trabalhadores e honestos. Só os políticos é que não valem nada. Exatamente. Boas vendas, minha querida. Agora chegamos aqui nessa porta. Esse portão fica exatamente bem no meio. E aqui, olha, a surpresa é enorme. O mercado em si é enorme. Olha, aqui você, como costumo dizer, as feiras nordestinas oferecem essa variedade que você faz o lanche, você se veste, você se calça, você toma sua gelada e em alguns de quebra ainda paquera. Olha, chiquérrimo. Olha que beleza. Dá vontade de ficar. Dá vontade de ficar, gente. Olha aqui, olha, tem mais entradas laterais com mais comércios. para cá também. Eu arrisco dizer que é maior que o Mercado São José, lá do centro. Não é legal? É o Grande de Seu, gente. Olha a praça de alimentação. Isso aqui deve ter uma buchada de bode. Hummm. Deliciosa. E eu aqui, na passarela, eu gosto dessas passarelas em linha reta, onde eu desfilo. Desfilo e deslizo. Ha, 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 ha. Ai, esqueci. Outra, olha. Pra lá tem outra entrada. Também. E pra cá, mais comércios também. Vê como é grande? Olha, o teto alto, o que facilita a ventilação. E muito. Olha lá. Com a fenda central para a circulação de ar. Muito legal. Aqui, é, deveria, é, aqui é mais comércios. Mas também poderia ser o estacionamento. Olha. É enorme. Enorme. Ali, mais entradas. Olha, mais, mais comércios pequenos. Olha. E bem arejado e iluminado também. A iluminação 10. 100% natural. E olha o porrozinho que é o IES. Eu já vou me sacudir. Ela tirou. Só do despeito. Já ia me sacudindo. É agora. Ha, 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 ha. Mas eu não posso tremer os ombros. Eu gosto de dançar sacudindo os ombros. Olha. E o romantismo lá do casal. Boa tarde, querida. É joia Odisseu. Joia, joia, joia. Outra entrada lá, olha. E vamos saindo lá. E já já nos encontraremos na Horta do Grande Odisseu. Dando sequência ao vídeo, chegamos à Horta do Odisseu Arco Verde. Vamos atravessar a avenida. A Horta é enorme e faz parte aqui da história e dos locais de grande frequência aqui do bairro. Olha, o movimento é intenso. Pena que eu acredito que não dê para nós entrarmos e passearmos entre os canteiros. Mas a cerca é baixa, gente. E aí dá para nós fazermos uma grande filmagem. Colhermos as imagens bem legais aqui da Horta. São várias Hortas. Eu vou explicar o que ocorre. Até lá, além do alcance de meus olhos verdes, é Horta. Aí separaram por, assim, uma espécie de lote. São vários lotes, todos plantados. Olha aí. Entendeu? É enorme. É bem extensa. Mas eu vou fazer em cinco minutinhos aqui para vocês, dá para vocês verem bem aqui as Hortas do Odisseu Arco Verde. Tão famosa Horta, que, claro, abastece feiras e mercados aqui da proximidade. E quem sabe até lá além, até ao centro, quem sabe, né? Eu sei que o pessoal aqui do Odisseu está muito bem assessorado e guarnecido de verduras e hortaliças. É chiquérrimo de seu arco verde. Vou fazer aqui. Olha, vai até... É porque eu não quero me estender. São mais de meio-dia. Tá? Entendeu? Já estou, assim, um tantinho fadigado. Eu sou meio, assim, fadigadinho. Mas, olha, aqui, que beleza. Vende-se estrume, olha. Vende-se estrume e azeite. Deve ser o azeite de coco. Tão gostoso. Um azeitezinho de coco no baião de dois é tudo. Olha lá, muito mamoeiro. É alface, cheirinho verde, quiabo. É uma infinidade de hortaliças. Agora, vamos voltando para fazermos esse vídeo aqui pegando boa parte das hortas do Odisseu. Cristina, linda! Tá matando a saudade, hein? Olha que beleza de verde! O trânsito intenso, isso aqui na década de 80, o movimento era bem fraquinho. As casas tinham sido entregues há pouco tempo e existia um grande clube de festa, Chico Alves, se não me engano. E eu tinha um amigo que era militar, ele era capitão na época e era gay, capitão gay. Então nós vínhamos a esse clube Chico Alves e passávamos a noite dançando e namorando também com os brotinhos. Isso me traz uma grande recordação, que beleza! Olha, como eu disse, são separados por quadras. Olha, aqui em Serra uma das, e logo após a rua, segue-se as hortas. Olha, setorizado. Bem, meus amores, vocês já tiveram uma bela visão aqui das hortas. E aqui eu despeço-me com planos, projetos e promessas de novos vídeos em nossa cidade verde. Um grande beijo e até a próxima! Beijos!